Sempre estiveste ao meu lado Terri de paz E nunca me abandonaste com mágoas e danos Por isso te amo E quero-te amar muito mais Quero-te amar toda a vida E dar mais ainda que aquilo que dei Fazer-te mais que princesa Pois se há quem mereces tu mais ninguém Quero-te amar para sempre De corpo e de mente caído a teus pés Envelhecer ao teu lado Dizer-te obrigado pela mulher que és Sempre lutaste comigo e em cada batalha Com amor na alma Tu foste guerreira por mim E ainda tens essa chama dos primeiros anos Por isso te amo E quero-te amar sem ter fim Quero-te amar toda a vida E dar mais ainda que aquilo que dei Fazer-te mais que princesa Pois se há quem mereces tu mais ninguém Quero-te amar para sempre De corpo e de mente caído a teus pés Envelhecer ao teu lado Dizer-te obrigado pela mulher que és Quero-te amar para sempre Quero-te amar toda a vida e dar mais ainda que aquilo que dei Fazer-te mais que princesa, pois se há quem merece és tu mais ninguém Quero-te amar para sempre, de corpo e de mente caído aos teus pés Envelhecer a teu lado e ser-te obrigado pela mulher que és Obrigado